Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima. E hoje é dia de nós falarmos de moda. Hoje você vai fazer o Tour Feminíssima comigo aqui por Porto Alegre. E o Feminíssima começa de cara nova, gente. Com cenário novo, vinheta nova, o programa está lindo. Vai ter muito mais informação de moda. Nós queremos muito mais interação com vocês. E as passadas que eu dou entre as matérias são com os sapatos do Pedro Toigo. Você não pode sair daí porque o programa está recém começando. Hoje é dia de falar de conforto aqui no Pedro Toigo. E o piton não é só para aquele sapato super elaborado como esse meu aqui. Gente, eu não tiro essa sandália do pé. Cada vez que eu falo, eu tô sempre com ela, entendeu? Hoje tu me mandou uma foto com ela, daí eu fiquei olhando assim. Eu falei, nossa, não tirou nunca mais. Não tirei, primeiro, porque essa cor combina com tudo. Segundo, porque ela é hiper confortável. Ela é linda, né? E hoje vamos falar de outra peça que também combina com tudo. Hoje a gente vai falar de conforto e que combina com tudo que é o tênis, não é, Pedro? É, e é o meu tênis preferido, que é o Angel. Esse tênis aqui tá lindo. Até tô com o Angel verde hoje. Não, esse branco tá incrível. Esse branco aqui, ele tá demais. Tá demais? Ele tá demais. Gente, esse tênis, ele abre aqui só nesse zíper central. Ele tem uns elásticos internos que dão um super conforto. E esse tênis, honestamente, ele é um tênis mais prático que eu já tive. E esse aqui é o meu recorde, o teu... É o meu carro chefe. Super de vendas, não é? É. Porque vende ele demais. Eu vendo ele no Brasil inteiro e ele é um tênis, assim, ó, incrível. Ele é muito cômodo, ele é muito fácil de usar. E conforme o uso, ele vai amaciando cada vez mais. Esse branco tá assim, ó. Ele é muito legal. E eu fiz a versão dele também sem cadarço. Sim. Que é esse aqui, que daí é só... Que é só com um zíperzinho. Aqui, ó, gente, é pirarucu. É um piton fosco. Não, esse é piton fosco. Não, é piton fosco. Aqui é o piton com verniz. A gente botou um vivo de couro azul pra combinar. E eu botei a biqueira de chamo a... Engraçado que a gente, olhando de longe, parece que é um nylon. Tu não consegue identificar muito bem o que é, né? É isso que é o legal do fosco. E ele tá com a biqueira em... Tá, e esse aqui tem um solado diferente, né? Tem, esse aqui é com um solado tratorado. Esse tratorado. E esse aqui é com um solado de TR clássico. Os dois sapatos têm a mesma forma, eles têm a mesma proposta, mas eles são completamente diferentes. E são modelos unissex, né? Completamente. Eu vendo eles pra homem, pra mulher, eu vendo em loja masculina, loja feminina. Ele é um sapato... Posso contar a novidade? Pode. Vai ter Pedro Toígo engramado. Agora a gente vai estar com a nossa loja da Serra. A gente tem que dar depois endereço, tudo, e quando que ela começa a funcionar, né? Isso. Então, quem vai pra Serra na Páscoa vai poder dar uma voltinha ali no Pedro Toígo. Bap, vocês vão adorar. Tá ficando um amor a loja. Que a gente tá com um conceito bem bacana de store em store, que é uma loja dentro de outra loja. Eu sou super a favor desses espaços colaborativos. E eu não queria só ter, por exemplo, um corner, ou ter uma pop-up. Eu queria ter uma loja dentro de outra loja. Que ficasse espalhada, que tivesse um conceito diferente, que tá super se usando isso na Europa. Sim. É só o que tem. As grandes marcas hoje em dia não abrem mais lojas. Elas abrem essas store em store dentro das grandes lojas de departamento. Das SACs, enfim. É claro que o Pedro Toígo tinha que tomar esse caminho, né? Tinha. E agora a gente tá indo ali na Serra. Em breve estaremos... Passar o endereço aqui, gente. Pedro Toígo, aqui na Barão de Santo Ângelo. Quase esquina com a Hilary Ribeiro. No Beco da Barão. Você entra no Beco da Barão. No finzinho onde tem a escadinha, tem o Pedro Toígo com essas maravilhas aqui, ó. Hoje a gente mostrou os tênis, mas tem muito mais. E agora nós chegamos aqui na Barão de Santo Ângelo, na Antonieta. E a Antonieta tá cheia de novidades pra aquela festa especial, né? Gente, chegou toda a coleção nova. Posso começar aqui? A gente fez uma seleção, gente. É impossível mostrar tudo, mas juntando um pouquinho das tendências, não é? Esse aqui é um terracota. Também super em alta. Olha que lindo, gente. Tanto pra linha casual, né? Quanto pra linha festa também, vários modelos, assim, nesse tom. Lindo. É uma cor ousada, né? Mas realmente é um tom que fica bonito e é um tom neutro, né? Sim. Ele não deixa de ser neutro, não é? É, ele combina com vários outros tons, né? Bom, nós separamos uma opção em plus size pra mostrar que a Antonieta trabalha com plus size. E nessa coleção a gente trouxe vários curtos, que era uma coisa que a gente vê que tava carente no mercado aqui em Porto Alegre. A gente ouviu as clientes e trouxe. E o tom de roxo de uva super em alta. Aqui a décima maravilha do mundo. Lindo. Olha que lindo, gente. Vamos mostrar rapidinho, cara. Isso aqui é muito bom pras meninas, não é? Ele é dois em um. Ah, porque tu tira a saia. Ó, ela é uma saia de tule. Tem uma saia que a gente tira e usa ele curto. Exatamente. Bárbaro, adorei. Então, às vezes, assim, é um casamento super chique, vai de longo, e depois vai pelas tampas da festa. Ou tem até pra fazer uma variação pra duas vezes. Pra formanda, né? Elas gostam muito dessa ideia, assim, de ter um curto e um longo na mesma casinha. E aqui a gente separou um básico sem bordado no verde da estação, não é? Sim, é esse verde e os tons de verde, o gocinho de uva vão bombar. O que que temos aí, Cânia? A gente separou um maravilhoso, que ele é um tom de rosê, né? Levemente, assim, pra um lilás, né? Eu diria. Lindo. Bem pra mãe de noivo, a mãe de noivo, bastante bordado, com manguinha. Aqui ele é fechadinho nas costas. E ao mesmo tempo é um modelo que é bem jovem, né? Não envelhece. Esse estampado eu que separei porque eu tô com uma queda, assim, nos estampados. Então, a gente já falou sobre isso, né? Os estampados continuam no inverno. Claro, agora eles vêm com algumas estampas até mais escuras. E esse aqui segue, assim, uma linha mais borro, né? É, uma linha até bem resort, assim. Aqui ele é bem transparente, então, assim, é pra usar com aquele sutiã de renda bem bonito. Ou a gente coloca só um bojo, assim, bem sensual, aberto nas costas. Isso aqui vocês resolvem, não é? Isso a gente resolve, é, com uma pessoa preferir, né? Aqui é uma aposta também, né? Esses modelos... Porque agora começam as festinhas das meninas. Exatamente. E os metalizados, assim, também vão bombar de novo. Esse aqui é um modelo... Dá uma graça. Com manguinha longa, dá pra tirar manga também, pra quem não gosta. Mas é uma aposta diferente. Esse roxo eu achei lindo. Ele é um uva, praticamente, né? Ele é um uva. Os babados aqui com fenda continuam, né? O midi... Bárbaro. O midi veio pra ficar, né, Carmen? Pra ficar. E ele vete super bem. Tem a longa silhueta, bota um saltão. Fica super delicado e feminino. Esse aqui também eu achei muito bom, pra quem não gosta de marcar. É. O prato também, né? A gente via mais nude, dourado, rosê. Mas a dessa... Não, o prato tá super em alta. O prato veio com tudo. Olha que bonito, gente. Todo bordado. E esse aqui é um modelo bem democrático também, né, Carmen? Porque ele ajusta aqui no quadril, disfarça a barriguinha. Com certeza. Pra manguinha ali, quem não gosta. E nós vamos sinalizar com esse marinho. Ai, sim. Tomara que dê pra ver o brilho dele. Olha essas costas. Olha o que são as costas desse marinho, gente. As costas dele são muito bonitas. Maravilhoso, né? São muito bonitas. Ele é todo bordado de cima a baixo. Lindo de morrer. É um vestido, assim, atemporal, né? Porque por mais que o bordado marque mais... Não, e o marinho sempre ele é distinto, né? O marinho é distinto. Pois é, gente. Então, assim, o que a gente quer dizer pra vocês mostrando todas essas opções? Que se não encontrar na Antonieta, não encontra em lugar nenhum, não é, Carmen? É, porque ainda a gente faz sob medida, né? Com certeza. Então, gostou de algum modelo que é em outra cor. Às vezes, não é da nossa confecção. A gente consegue fazer trocas. A gente tá bem dispostas aqui a ajudar. E a Antonieta tá aqui na Barão de Santo Ângelo. Quase esquina com a Hilário Ribeiro, no Beco da Barão. Com estacionamento. Tem até manobrista, né? É isso. Esperamos vocês. E a gente fica todo mundo aqui. Hora de pimenta rosa aqui no programa. E eu tenho que dizer pra vocês, gente, que eu me emociono cada vez que eu entro aqui. Porque eu vejo tanta coisa linda, tanta coisa linda, que eu acho que eu estacionaria um caminhão aqui na frente e levaria tudo. E eu sou obrigada a mostrar pra vocês algumas peças, assim, que me encantaram quando eu entrei aqui. É claro que a Ana não é boba nem nada. E ela já tem o príncipe de Gales com uma cor diferente do vermelho, que é o azul. Falei o que é isso aqui. Se não é pra matar. Não, a pimenta rosa toda semana ela nos surpreende com novidades. E daí eu cheguei aqui e encontrei esta peça aqui, ó. Que quem acompanha todas as tendências de moda, street style... Gente, isso aqui tá assim de se derreter. Ganhou meu coração. Não adianta. E hoje eu e a Ana vamos mostrar pra vocês um cantinho que foi preparado pra vocês aqui na loja. Que é o cantinho das calças. É um grande closer pras nossas clientes, não é? Mas antes, Ana, eu tenho que elogiar o teu vestido. Então, arraso com esse vestido. E, assim, ó... Eu amei. Como ele não tem essa manga, às vezes a gente se preocupa... Ah, já passei dos... Tô quase chegando aos 60, ó. Tô quase, já passei dos 55, sem manguinha e ele tá aí. Não, e é um vestido que depois, quando ficar mais fresquinho, tu usa ele como uma sobreposição. Com certeza. E tá chique, tá elegante, tá arrojado. Amei. Então, esse é o canto que... A expectativa era grande pra mostrar pra vocês, queridas clientes e queridas... Clientes que ainda vão ser, né? Que nos assistem através do Agenda Feminíssima. Ah, mas eu não acredito que ainda tem gente aí do outro lado que resistiu de não vir aqui ainda. Tem que vir, né, Ana? E ele foi criado especialmente pra vocês. Porque ele é um canto que vocês vão se sentir em casa. Um closet. E a facilidade que as funcionárias passaram a ter depois da criação dele é em como mostrar o produto e como vocês enxergar o produto. E o produto eu vou deixar a Carmen mostrar que realmente... Ah, 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 olha aqui, ó. Não. Que é isso aqui. Daí aquelas que dizem assim... Ai, mas é mais curto. Tem o colete. Maravilhoso. E o jeans, ele é uma tendência muito forte. Ele voltou com muita força, não é, Ana? O jeans é uma grande tendência nesse outono e inverno. Ele já vem se firmando desde o ano passado. E é muito bacana a gente usar um look todo jeans. E ele vai pra todas as idades. O que que nós vamos ver em calças jeans? Gente, aquela barra diferenciada, como esta aqui. A skinny bem fininha, bem reta, super atemporal. A barra bem desfiada, nessa calça mais flare, que alonga e deixa a gente mais alta. A calça destruída, que dá aquele despojamento na roupa e que a gente pode jogar com uma peça muito mais chique em cima ou com um sapato poderoso. A track pants, que é aquela calça que tem essa listra lateral e que tá um luxo. E aquela calça mais oversize, rasgada, super bacana, que a gente usa de uma forma mais despretensiosa. Outra peça em jeans que vocês vão ver muito são as peças oversize. Que são aquelas peças que parece que a gente tirou do guarda-roupa do marido. Fica de olho. Aqui também a gente separou esse camuflado com essa calça cargo, que tá também um escândalo de lindo. A pimenta rosa tem um quê de sofisticação nessas peças, não é? O xadrez. Essa é calça resinada, ó. Minas voltou as calças resinadas, ó. É da morena rosa, temos em preto e nessa. Tá, e o que é essa blusa? Maravilhosa. O que é essa blusa, Ana? Não é maravilhosa, gente? É um luxo. Eu quero mostrar também, Ana. Isso, assim, que eu achei muito engraçadinho. Que é um blusãozinho que parece que tem uma sobreposição, mas é ele mesmo. Super, já mais curtinho, não é? A nossa calça amada, que eu me apaixonei também. Que são, é uma trackpad em jeans, que tem essa listra lateral. E daí, se quiser, dá pra usar com colete, que fica muito legal usar os dois juntos. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E o que dizer da nossa modelo hoje? Bom, a modelo realmente, ela tá nos surpreendendo. E os looks escolhidos, assim, são looks que vocês vão vir na loja. Vocês vão encontrar a numeração. Ela está vestindo uma calça 36, mas a calça, essa pantalona, nós temos até o tamanho 44. E ela é um 44, que talvez até um 46 veste também. Então, isso que é o mais importante, né? É ter a numeração pra vocês. Isso, a gente tem cada vez mais, a gente tem melhorado nessa parte. Pois é, a pimenta rosa, ela pensa em todas as mulheres, com todos os seus tamanhos e seus estilos. Todas elas têm vez aqui na loja, de todas as idades, não é, Ana? E tem uma roupa muito bacana pra ser usada todo dia. Roupas também mais pra noite. Mas aquela roupa, assim, que a gente usa, se sente segura, confiante, pra enfrentar o dia a dia, não é, Ana? Nós queremos todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Hoje não é um convite, hoje é uma intimação. Uma intimação. Das 9 às 19. Das 9 às 19. E no sábado, qual é o horário, Ana? Das 9 às 18. Sem fechar o meio-dia. Estacionamento. Madobrista. Isso também é muito importante. Isso é muito importante, né? Muito importante. Uma loja de rua. E super fácil de chegar na Silva Jardim, passando o Zafari, entre a Anitta e a Eudora Berlink. Não tem como errar, gente. Do lado esquerdo de quem desce, não é, Ana? Esquerdo de quem desce. A gente quer todo mundo aqui pra conferir a moda maravilhosa da pimenta rosa. E agora é claro que você vai ficar com as imagens da nossa modelo. E agora é claro que você vai ficar com as imagens da pimenta rosa da pimenta rosa. E agora é claro que você vai ficar com as imagens da pimenta rosa. Passado entre os campos que ormai proteggono esta minha vida. Mas sem explicar para explicar. Mas sem explicar para explicar. Porque... quando você vai ficar com as imagens da pimenta rosa da pimenta rosa... Começando a matéria aqui da Bilizaria E eu tenho que começar elogiando a nossa anfitriã Que tá um espetáculo Ah, meu Deus do céu Gente, ela não tá um espetáculo É o corte de cabelo, é a roupa, tá impecável Obrigada, tudo pra vocês A gente faz isso por vocês, para vocês E aproveitando esse ancho, esse elogio, muito obrigada Eu quero dizer o seguinte Que a gente melhora o que a gente tem um pouquinho De vez em quando Eu acho que moda é isto A gente melhora os nossos pontos fortes Com certeza Dá uma disfarçada naqueles nossos pontos Que não são tão fortes E segue a vida A gente tem que usar ela a nosso favor A nosso favor, exatamente Através das tendências, através das cores É este o nosso trabalho E eu tenho que ser fiel àquilo que eu prego para minhas clientes Obrigada, querida A gente estava comentando aqui, antes da gravação Sobre essa coleção nova que está sendo montada Que é a nossa coleção de outono e inverno Que se chama Na Terra Então, até essa coleção estar completa na loja A gente vai mostrando muito do preview de outono e inverno Mas eu tenho certeza que as gravações já aconteceram Que vocês vão amar Mas eu não tenho a menor dúvida E nós começamos aqui pelo vermelho Que vai ser Super tendência Invasão, ligado Isso Aí o que nós fizemos Nós escolhemos um look de vestido E aqui nós vamos mostrar mais vestidos E aqui as calças que chegaram, Carmen Que são calças nada básicas O valor Sempre tem Os detalhes Essa aqui é toda com ilhoses Essa calça com ilhoses Ela tem tamanhos Elas vão até o 44 E os jeans maiores vão chegar esta semana Ela custa 239 reais Muito bom preço Muito bom preço Vou mostrar outras E essa choker Que é uma camiseta com este detalhe em pérola Que também é tendência 149 reais Aqui ao meu lado Um vestido de malha de 169 reais Eu vou mostrar que nós temos em outras cores também Este vestido Chamando a atenção Para o Se definindo Muito para o decote Bom, gente Eu estou usando um colar da Valquíria Gandolfi Da coleção nova dela E eu gostaria de convidá-las a vir até a loja Para conhecerem esta coleção Que está muito linda São quase joias Eu diria Ela faz um trabalho incrível É, um trabalho autoral Um trabalho que ela cuida os materiais Peças únicas Peças únicas, exato Então nós vamos começar por as básicas Eu vou te passando Para usar com os jeans 79 reais Até os tamanhos grandes 99 reais A nossa malharia básica Esta aqui com um detalhe em punho Muito legal 99 reais Em duas cores Bem quentinha Agradável para a meia estação As manhas estão frescas, né? Então o final de tarde também 119 reais Misturando a malha canelada com a listra E esta aqui Gosto muito Manga curta 179 reais Toda aplicada neste metalzinho Bom Os jeans que eu falei Que vieram bem diferenciados Este aqui 199 reais Olha, ele é um jeans mais curto E tem este detalhe Como se tivesse sido descosturado Muito, muito confortável Cabe Aqui, 239 reais Chama a atenção de vocês Para as pérolas Fiquem de olho Porque as pérolas continuam E continuam muito E aqui, ó Vocês podem ver Nesta blusa Que nós estamos vendo Que a Claudinha mostrou Aqui na bilisária Que ela está No decote No blazer maravilhoso Em forma de botões E, ó Na barra da calça Então, ó Não abram mão das pérolas Porque além de trazerem feminilidade Elas deixam a roupa super sofisticada Esses jeans, gente Eles não são para meninas Muito jovens Porque eles não são muito baixos Eles são para mulheres A cintura está bem no lugar Mas nem as jovens Gostam mais Exato 239 reais Olha só isso Bordado E com este O detalhe aqui Valoriza Valoriza demais E com relação aos vestidos Bom, aqui eu vou mostrar 389 reais Separei um cinto Para ser usado Um cinto de 89 reais Trazendo uma mistura de estampas Exato Para quem não sabe Fazer misturas de estampa Compre o vestido Compre o vestido Já está feita E vai aparecer outro no vídeo Na mesma proposta Eu falei para vocês Que o vermelho Nós também tínhamos em outra cor E é aqui Ele está no marinho Passo para a Carmen Estes dois aqui Não tem a cintura marcada Olha só É um crepe É um crepe E ele traz aquela franjinha Aquela coisa que lembra O detalhe é aqui E tem no marinho também Este aqui nós temos até O Gegê Também na loja E aí para terminar Eu acho que já mostramos É que muito lindo 9 reais Também Até o Gegê Vezes incríveis Como sempre Eu acho Tu não acha Muito bom É verdade E assim ó Para combinar com este último vestido Um blazer a gazale De 329 reais Dentro da tendência Buscando ali As pérolas Que estão com tudo E daí amor? Pois é Se amor tem que vir aqui Na Bilizaria Que tem isso E muito mais E fica na 24 de outubro Número 1612 Venham todas Hoje eu estou recebendo Aqui no programa Uma nova parceira A Cris Que é da Suri Chic Procurem no Instagram Suri Chic E que tem sapatos maravilhosos A preço de outlete Tudo que a mulherada mais gosta Pois é Marcas maravilhosas Quais são as marcas Que tu trabalha Cris? Jorge Bischoff Loucos e Santos Que muita gente não sabe Mas é uma segunda marca É Jorge Bischoff Capodarte E tem algumas outras marcas Colt Cristofle Eu estou procurando ampliar Para agradar O maior número possível De mulheres Pois é E ela vai estar aqui Toda semana Para mostrar essas novidades Para vocês E a gente poder E a gente poder já escolher Aqui no programa E daí só ligar para a Cris E dizer Cris traz para mim Com certeza A preço de outlete Ou seja Praticamente eu acho 50% o valor Em média é isso Em média é isso O que temos aqui O que temos aqui hoje Sapatilha Se tu trouxer Super alinhado E conforto E conforto absoluto Não é Com certeza Cris O que temos mais Ai vou pegar Vamos começar pelo lado de cá E depois a gente vai para lá Certo Ai essa é uma loucozissão Olha que amor Bem escojada Vai bem com jeans Com shortinho E ela está uma graça Olha aqui Eu adoro coisas assim Estampadas Sapato diferente Eu acho que O sapato acaba virando O protagonista da produção Com certeza Eu acho lindo Sempre que a gente pode ter Um modelinho diferenciado Acho que vale a pena Tem os básicos E tem os modelinhos diferenciados Com certeza Essa sandália aqui Nesse caramelo Ela está incrível E a gente sabe Que esse ano Não vai ter muito Aquele esquema De usar sandália Só no verão O inverno Vem direto Com as sandálias com meias Então Sabendo da nova tendência E que são bárbaras Não é Cris Isso já na minha época Lá atrás Já se usou E as coisas Como vêm e voltam Não é Claro Agora Se usa sandália com meia Elas ficam bárbaras E é só o que se vê Lá no hemisfério norte Também Lá pela Europa São as sandálias com meia E essa caramelo aqui Está linda de morrer É uma cor super coringa Sim Não é Essa aqui é uma Coat Coat Bárbara também Agora eu acho que vai ter que ir Para o teu ladinho Vamos lá Esse sapato Eu estou apaixonada E não tenho meu número Te mato Cris É Esse é o pequeno defeito Das peças de Outlet Sim Outlet não tem grade Não tem grade Numeração Sorte da mulher Que se apaixona E que tem o númerozinho dela Né Os valores Vocês podem pedir Para a Cris Pelo WhatsApp Que está aqui No nosso GC Não é Ou então Inbox No Instagram Também Claro Esse sapato É um escândalo de lindo Não é Cris Lindíssimo mesmo E esse aí Tu tem ainda Em que numeração Esse aqui Eu só tenho em 36 Te recebi Então assim Tem que ter grade Mas infelizmente Então Quem tiver um pezinho 36 E se habilitar Com essa coisa Chiquérrima Tem que encomendar logo Vamos lá O que que temos mais aí Aí depois tem Essa sapatilha em pedrarias Ai que linda Essa aqui Eu tive grade de numeração Só sobrou a 38 Não e ela está maravilhosa Ela é muito linda Ela é muito chiquérrima Ela é muito linda mesmo Bem bonita Esse escarpão Eu como sou a louca de escarpão É que um tradicional Não pode faltar Não e eu já conheço Eu já conheço corte Eu sou tão louca Por escarpão Que eu estou vendo Que esse aqui tem um corte Maravilhoso Uma modelagem linda Não é? E olha o salto Gente Esse aqui é um Qual é a marca dele? Esse é capodarte E é super Eu acho os calçados Da capodarte Todos muito confortáveis São, né? E aqui, ó Nós temos Eu vou pegar esses três Aqui pra nós finalizarmos O nude Que não pode faltar Esse aqui É quase que um nude Bem fechado Um caramelo Um pipitinho Um whisky Que a gente costuma dizer Lindo também Ó, sapatilha da capodarte E esse aqui Tá incrível, não é, gente? Esse é um achado Esse eu tenho só duas numerações Que é um 35, 36 Tem um 6,5 Europeu E um 8 Que é um 37 Não, olhem que incrível Não, olhem que incrível É um Tory Burke Hora de morrer um pouquinho Aqui no vintage Aqui no vintage Que a gente ama De paixão Começamos com isso aqui, não é? Carmen, antes de a gente Começar a gravar Eu queria dar o parabéns A vocês A toda a equipe do feminismo Ai, meu amor Pelos 10 anos Pelo estúdio novo E a nossa parceria Isso é pra vocês, Alex Porque a gente procura A gente se puxa Tenta fazer o melhor Pra poder dar um retorno melhor Pra vocês E pra gente chegar Assim, ter uma imagem Bem bonita Pra vocês Telespectadores Quando estão nos assistindo Porque isso acho Faz toda a diferença Sim, com certeza É, e eles estão conosco Já há tanto tempo Não é, Alex? Exatamente E que é por causa deles Que a gente se sente incentivado A fazer cada vez mais Nós somos muito como vocês Como tu e o Gelson Que estão sempre se puxando Começamos com isso Com essas clutches novas Que a gente Lindo Começamos há muito tempo com festa E cada vez a gente vai se Se aprimorando Se aprimorando mais As clutches decoradas Elas estão super em alta Seja com pérolas Com flores Com Svarovski Bordadas Pedrarias E elas são As verdadeiras protagonistas De uma roupa de festa Então quando a gente Quer botar uma roupa Mais básica Um vestido mais básico Pra ir a algum evento A alguma festa Aposta numa clutch dessas Que com certeza Você não vai passar Desapercebido E hoje a gente Vai falar só de festa Só de festa E as plantas novas Que nós estamos recebendo Lindas Uma mais linda Que a outra Com aplicações E Madre Pérola Também Depois tem com strass Com brilho São lindas Gente São lindas de morrer E o Alex Separou umas produções Pra nós Maravilhosas Pra noite Exatamente Desde o curto Até o gala Esse é um vestido Todo do Tufi do Ecke Maravilhoso Deixa eu vir pra cá Pra mostrar melhor Ele tem toda a manga Com essa aplicação de strass Aqui Lindo Eu separei um brinco Também pra Pra compor Lembrando que aqui no vintage Você compra tudo Desde o acessório Sai prontinho E uma sandália Também com aplicações Também no mesmo detalhe Esse é um Tufi do Ecke Tufi do Ecke Bom, as plumas A gente nem precisa dizer Que elas são super em alta Exatamente Que é esse brinco Alec Eu separei Esse é um Yots Ele tem um capuz Nas costas Não dá pra ver Olha que chique Tem um capuz Aqui Muito legal Esse é um Yots Todo com plumas E um sapato CBG Pra compor esse look Aqui E olha esse aqui Que tem essas aplicações Esses agora Que a gente tem Uma aplicação Todas peças novas Com etiqueta Com etiqueta Ó gente A preço de brechote Exatamente Essa aplicação Ele vem tudo nas costas Ele tem um degote Nas costas Na manga também Aí separei um sapato Também peça nova Maravilhoso Olha que é o brinco Gente Os acessórios aqui Do vintage São incríveis Ah deixa eu falar Esse anel É daqui do vintage Lindo esse anel Lindo Esse praticamente É um vestido De mãe de noiva Não é o Alex Ele é todo Com aplicação Toda bordada Uma peça nova Com etiqueta Lindo As costas Ele é toda Com fechamento Em botões Maravilhoso Aí coloquei Esse brinco Também Que ele puxa Levemente A pedra Pro tom Ali Isso tudo A gente tem Também A sapato Tudo pra combinar Exatamente Esse aqui eu achei incrível É Esse é muito É tipo sereia Ele é todo em renda Com essa aplicação E coloquei Um brinco também verde Que as esmeraldas Estão em alta E até a sandália E a sandália É um verde Olha que lindo Maravilhoso Esse vestido A sandália É exatamente Da cor Da renda Esse aqui Eu me apaixonei É Isso é muito Eu te digo Isso aqui é uma coisa Assim de head carpet Não é Ele é todo bordado Ó gente E com essa saia ampla Maravilhosa Nesse verde Lindo de morrer Aí coloquei Esse aqui é o Carolina Herrera Também com esmeralda Em cristal E o cristal também Está super em alta Super E aqui eu peguei Um sapato em veludo Com uns tons E que é uma peça nova também Também nova também Pois é Alguma dúvida De que o vintage Para vestido de festa Arrasa Aliás Não só em vestido de festa Não é O vintage Vocês conseguiram deixar O vintage Uma loja completa Não é Alex Exatamente Porque aqui a gente Encontra tudo E daqui a gente Sai vestida gente Então tem peças De etiqueta Peças de outlet Peças de mostruário E peças de brechó Já estamos entrando Com meia estação Essas coisas tão lindas Já separei uma sacola Assim ó Assim Tem muita coisa linda Então é O vintage fica na 24 de outubro Em frente a Luciana de Abreu E a gente quer você aqui E a gente quer você aqui E agora o Feminíssima chega aqui Na Dom Pedro II, número 1534 Na Fino Trato E a gente chega e já se depara Com essa maravilha aqui, não é? Linda essa calça, gente Olha que linda essa calça, gente Ela é toda soltinha Toda soltinha, ela tem uma Gaitinha embaixo, que dá um toque Dá um ar bem esportivo Um tecido bem gostoso Ele é bem gostoso mesmo E essa calça aqui, ela vai desde Do escarpão, de uma sandália, até um tênis É verdade Ela é um coringa dessa estação E ainda é preta, não é? E é preta, não é? Maravilhosa! O que você faz pra nós hoje? Então, aqui a gente tem uns looks Olha que lindo esse cachecar Lindo, né? Lindo Peça super fácil de usar Também com as cores dela Super Com uma calça sequinha Com aquelas marquinhas que a gente ama Que a Marcele tem, não é? É, gente, essa calça ainda é a calça da liquidação Ainda temos liquidação Essa tá quanto na liquidação? Essa tá 89 89, qual é a marca dela? Ela é M-Officer M-Officer, 89 reais Uma calça skinny super básica Então ainda tem peças de liquidação Que dá pra aproveitar, não é? Sim, mesmo Não, me responde o que é esse vestido Olha aí a manga dele aqui É sensacional Que ela é abertinha, assim, uma manga assim Não, e ele fica no corpo acentuadinho Ele é muito bonito E a cor? O que é essa cor? O rosa vai tá com tudo também nesse invésio Com tudo, super forte E eu acho que ele vai ir muito bem Com uma bota de verniz Vai ficar show, né, né? Não, ele é super fácil de combinar com uma bota branca também Aqui a Marcele separou pra nós Muitas novidades que chegaram essa semana Que é essa calça Me responde Jeans E ela tem um couro vegetal na frente É, e a brasa é rosa Maravilhosa E ela tem elastano, tá? Às vezes a gente fala Porque ela é com o couro na frente Não, ela é super confortável Super confortável E as calças aqui, em geral, vestem super bem Não é, Marcele? É, sim mesmo Essa peça aqui, ó Eu fiquei apaixonada Ela tem um fiozinho de lurex Ela tem toda aquela pegada esportiva, assim Do moletom que a gente usa Só que olhem o que é isso aqui, ó Essa listra lateral Ela tem os seus fazadinhos Ela é vazada Ela é uma peça incrível Que... Ela tá maravilhosa, não é, Marcele? Bem despojada Mais oversize, assim, mais solta Linda de morrer E saindo dessa peça, mais do que maravilhosa A gente encontra essa Que também vem com essa proposta Bem grandalhona Assim, despojada E daí as pessoas perguntam, não é, Marcele? Como usar uma peça dessas vazada? Bom, tem tops maravilhosos de renda Não é? De lingerie Uma regatinha Faz uma sobreposição que fica maravilhosa Ou com sutiã bem bonito, não é? Dependendo do lugar que tu vai Uma calça alta Não parece nada, gente É muito lindo Olha que legal, gente E fica bonito também com uma camisa branca Assim como essa que eu tô usando Tu coloca a camisa Por baixo E claro que ela vai aparecer aqui Nessa... Nesses buracos aqui maravilhosos Tu viu que ele tem todo... Ele é todo com mil estraidez, ó Ai, que lindo A gente tem mil maneiras de usar Ou até com cachemir Com uma gola alta por baixo também Ele fica super bacana Essa peça aqui foi uma que eu me apaixonei Então olha o que é Os casacos da Farro tem um corte, gente Muito diferente Ele é um trend, não é? É um trend Super estiloso Os trends também estão super em alta pra esse inverno Bem cortadinho Então agora nós vamos falar do preto e branco Preto e branco que é a Marcelle E a personificação da tendência Sempre é, né? Preto e branco é preto e branco E ele nunca teve tão em alta, não é? Fiquem de olho Porque o preto e branco Essa dupla aqui Nunca saiu de moda E ela está mais em alta do que nunca E fica muito bacana A gente usar o preto e branco Misturar com cores mais fortes Tipo o vermelho O verde O amarelo Dá um estilo assim Muito legal E aqui, ó Eu separei algumas peças em preto e branco Pra mostrar pra vocês Porque vale o preto e branco na estampa Vale o preto e branco no listrado Ó Preto e branco na mosca Agora no inverno 2018 E esse casaquinho aqui tá bárbaro Com essa simetria Preto e branco dá pra investir sempre, não é? É isso mesmo, cara Bom, esse aqui eu fiz questão de mostrar Porque esse é um que eu tenho E quando a gente é apaixonada por um corte A gente tem que mostrar E eu quero mostrar pra vocês Esse blazer aqui Que tem o corte É Porque ele veste maravilhosamente bem E a Marcele me disse Que ele pode vir em todas as cores Em todas as cores Tu pode escolher várias cores Preto, verde Preto, verde, rosa Qualquer cor O mais básico Ou a cor mais chamativa O que dizer dessa blusa aqui Ah, linda também Olha aqui, ó No bordô e no off-white É ombro a ombro, né? Bem soltona Bem grandalhona, assim Como pede a moda Daí aquela mais justinha Essa aqui é o mesmo modelo Da da Marcele É, tá o mesmo modelo que a minha Isso aqui é mais pra mostrar pra vocês A proposta da Fino Trato Que tem aquela roupa Pra gente andar arrumadinha todo dia, né? E esse vestidinho Grande Coringa pra agora, né? Que cor linda também Linda, linda mesmo É isso aí, gente A Fino Trato Além disso Vende os produtos de beleza De cabelos Muitas coisas bacanas Mas tem Guest Tem Miele Que mais Farro Tem marcas muito bacanas É uma loja muito legal Que fica aqui na Dom Pedro II 1534 É isso? Sala 3 Sala 3 Por enquanto a loja Ainda não tem identificação na frente Porque ela trabalhou Um ano inteiro Com uma loja fechada Mas você chega aqui Buzina Entra Fica a grade fechada Entra com toda a segurança No estacionamento Encontra uma loja Cheia de novidades Né, Marcelo? Ainda tem algumas peças De liquidação Que vale a pena Experimentar Mas antes da gente Finalizar Finalizar Eu quero mostrar Minha comprinha de hoje Que é esse vestido Bárbaro Que eu amei Vocês vão me ver Com ele no programa Ó, na semana que vem Lindo de morrer, né? Estampa, né? Show Adorei Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E é direto aqui da fábrica dos óculos que vem a dica de agora E eu vou dizer pra vocês, gente E eu morri com essa dica Porque eu amei tudo que tem aqui, eu levaria A fábrica dos óculos recebeu as armações mais incríveis do planeta Pros óculos de grau Olhem que lindas E o melhor é que elas tem um preço muito, mas muito bom E quando a gente diz que é bom aqui no programa, é porque é E a gente quer um óculos diferente, né? Olha que é esse aqui, rosé, chiquérrimo Daí eu vou ter que experimentar todos pra vocês verem Porque é um mais lindo do que o outro É claro que tem um número limitado de modelos Então quem chega primeiro consegue os modelos mais lindos Mas são todos, ó, maravilhosos Olha esse aqui, se não é incrível Eu acho que eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido Se não não vai dar tempo de mostrar tudo Olha esse nude, se não é bárbaro Daí nós vamos pra este aqui Que é um modelo maravilhoso também com metal Daí ele tem, nessa versão aqui, um fosco Nessa parte preta fosca que também é incrível Pra aquelas que, ó, gostam num óculos maior Ó, este aqui é super estiloso em preto Daí tem este aqui também que tá maravilhoso Tem, vamos lá, vamos escolher mais um Esse roxo aqui que é bem a cor do nosso inverno, ó Bárbaro Tem este aqui que eu achei também incrível Que é um borgonha Olha que lindo O azul cobalto Que tá também super em alta no inverno E que ele aparece bastante Mas ele é maravilhoso, né? Daí, gente Nós temos aqui um que eu quero mostrar pra vocês Que eu também fiquei encantada Que é este aqui E eu acho que só faltou eu cimentar uns três dos modelos Então essa é a nossa dica de hoje Que são essas armações super estilosas Não esqueçam que o óculos de grau hoje Ele também é um acessório de moda E aqui a gente encontra as armações mais lindas E a fábrica dos óculos pode fazer a sua lente Em qualquer formato Por quê? Porque eles têm laboratório próprio E isso mostra, assim, ó O porquê que a fábrica dos óculos consegue fazer preços melhores Porque possui laboratório próprio E além de tudo isso Conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio Em ótica Que é referência quando a gente fala em ótica Aqui em Porto Alegre A fábrica dos óculos fica na Berlim Quando a gente vem vindo pela Nova York Passo Bezerra de Menezes No encontro da Berlim com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant Eu já busquei a minha armação preferida E você quando é que vem buscar a sua? Hora de falar de lançamento de Uber aqui no programa Loja cheinha, não é? Assim que a gente gosta, não é? É verdade, tudo novinho Tudo novinho, tudo renovado E a gente querendo, assim, ó Começar com força total ao ano, não é? Sim, Carmen A coleção tá muito bonita Tá linda Tá linda de morrer A Alice separou algumas peças aqui Pra mostrar a versatilidade da coleção da Uber, não é? Que veste do 44 ao 54 Vamos lá A gente separou esses twin sets, ó, Carmen São super práticos, não é? Muito práticos Olha que bonitas combinações de cor Tem outras estampas também A blusinha, ela é meia... Aqui tá pra dentro, aqui Olha aqui, ó É uma manguinha perfeita porque ela vai até o cotovelo Então dá pra usar ela sozinha Sim Com o casaco A peça é vendida junto Sim, é vendida junto Tá E ó, tem um babadinho bem discreto Que bate no casaco Ele é mais compridinho Então, é uma garança Bem usável, né? Super Eu vou mostrar as outras duas estampas Usável e perfeita pra essa época, né? Ó A outra estampa Caramelo com preto Que eu amo E esse aqui que tem dominando mais o rosa É um rosa mais fechado Mas o rosa veio pra ficar É Eu acho legal Eu também acho Ó Aqui a manguinha está certa Depois da mesma estampa Desse último Olha que gostosa essa musa Vocês não têm noção O que é a qualidade dessa malha É E essa é uma característica da roupa de vocês, não é? Sim Essa fábrica é uma fábrica gaúcha A gente gosta muito É a roca Tá Vende muito bem Tá Esse é bem basiquinha Mas tem esse pecote bem bonito Ó Daí na mesma estampa Olha que lindo esse vestido Mais abertinho pra baixo Tem essa Tem a fazer Veste Qualquer cor É Esse é um 54 Tá É que linda essa estampa Olha que bonita Essa é igual a rosa só aqui na estampa É um jeito novo de ver o floral, né? É Gostei E tu viu que pode de novo Um preto e branco, né? Bom, preto e branco é Não, porque às vezes a gente diz Ah, tô pensada Mas é um clássico Ó, o mesmo Não, e uma peça dessas Combinada com acessório vermelho Fica legal, né? Eu acho lindo Esse aqui já é uma outra fábrica De São Paulo Que a gente tá trabalhando Olha, uma malha fria Olha que delícia Uma meia manga também Parece que tu tá sem nada, né? É Mais compridinha Tipo túnica, né? Essa daqui Que é um Que também tá forte É um cinto bem escuro, né? Coisa boa Essa malha É Que geladinha, né? Essa aqui bem Essa eu amo De paixão A gente vai receber Em várias cores também, Carmen Em azul Preto Branco Várias coisas a gente vai receber Uma graça As camisetas básicas São um verdadeiro coringa No nosso guarda-roupa E uma camiseta Como essa aqui No cinza mescla Ela é bárbara E agora Ela vai ser muito usada No inverno Até com essas peças De alfaiataria Porque ela desconstrói Porque ela desconstrói Essa aqui já é um pouquinho Mais grossinha Sim Bota a mão pra tudo Ela parece uma lanca fininha Isso Essa aqui que eu acho linda Essa estampa Tá linda mesmo É tecido na frente E uma malinha atrás Muito gostosa E tu viu a combinação de cores Tu pode usar Calça cinza Marrom Beige Preta Tudo fica bem E por último Essa aqui mais alegrinha Que é tipo uma túmica Também Ela traz aquela estampa Quase de gravata Isso Das gravatas Linda Bonita, né? É bom porque agora No início A gente tem até Do 46 ao 54 Então é a hora boa De vir Pra pegar A tua numeração Sabe? Senão depois Vai ficando falhadinho, né? É bem isso, gente E a Uber Fica aqui na 24 de outubro Número Número? De C-381 De C-381 Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora Veste do 44 ao 54 E tem muito Mas muito mais Pra vocês Oi, gente Eu estou passando aqui Direto da Sandra Tese Pra dizer pra vocês Que nós temos Três novidades Muito bacanas Aqui da loja E nós esperamos vocês Então Na matéria Que nós fizemos E que vai ao ar Na terça-feira Então eu só quero Lembrá-los De assistir o programa Na terça-feira Pra assistir a Sandra Pra ver todas as novidades Da loja Mas eu já vou dar Um recadinho pra vocês Chegaram as meias Lumpo Sem punho Que todo mundo Procura masculina Feminina A Sandra Agora tem um novo serviço De ir até a sua casa Não pode vir aqui A Sandra vai até você Isso sem nenhum custo adicional E se você quer saber Se tem algum produto Na loja Manda um WhatsApp Pra Sandra Que ela já responde Mandando a foto O número E o preço Não percam a matéria O da Carmen É um lanchinho De terminar dia Uma pré-janta Ou de repente Até uma janta Depois tu come só Uma outra coisinha leve E deu Depois eu como um docinho E deu Já sei que ela vai Com o meu Um negrinho Agora o meu Gente O meu Pra essa hora Tá lindo Pra essa hora Que já são o que? Seis, sete horas da noite Não, mas tu nem falou do meu Tu falou Tu já foi direto do teu Mas é porque eu estou Desesperada Ela nem falou do meu Vontade de comer Que é essa torta De frango maravilhosa Deixa ela falar Enquanto eu como Com Vamos lá, Neiva O que tem que falar? Essa torta de frango De peito de frango Tô super recheada Super recheada É peito de frango Peito de frango mesmo E com requeijão Molhadinha com requeijão Uma camada de requeijão E palmito Essa é feita aqui mesmo Não é, Neiva? Essa é a nossa torta Ela é maravilhosa Essa é nossa, gente Essa torta é nossa Essa torta Feita na família Ela é Feita de família Essa torta Deliciosa Agora pode falar do teu O meu O meu é um delícia Chocolate delícia Que é com sorvete de morango Chocolate Chantilly Ou seja Isso aqui vale uma janta Gente Ou vale uma lanche da tarde Ou bem feito Ou vale uma Enfim Quase Sabe uma refeição Isso que é uma refeição? Quase Só que Eu Eu prefiro Esse aqui tá como a Carmen gosta Olha o chocolate É Só que eu já prefiro Quando ele tá bem Bem fininho, né? Então Esqueci de dizer pro meu barista Que eu gosto de chocolate fino Ele já faz pra Carmen Que a Carmen gosta assim Ó, grosso Bem grosso Pra mim o chocolate tem que tá Gente, já me sujei inteira Mas assim que é bom, né? Chocolate assim, né? Não Eu sujei é bom, né? Eu sou de chocolate Eu já sou toda suja de chocolate Mas hoje não tem nenhum evento Depois daqui Não, hoje não tem evento nenhum Hoje eu vou pra casa pela vez Vivi borboleteando nos eventos Não é, Neiva? Ai, gente Mas é muito gostoso, né? Quando os amigos fazem Eventos assim agradáveis Convidam Eu acho assim, ó Dos dois lados É muito agradável Quando você é convidado E eu acho que é muito bom Com a gente ir Por educação E porque normalmente São gostosos mesmo São maravilhosos Vale a pena a gente Com a gente Vale a pena igual ir Neiva, me diz uma coisa Agora já começou a refrescar Já tô com aquela carinha De tempo bom De tempo bom Que não tá com 40 graus Pra gente começar a curtir Daqui a pouquinho Os caldinhos Aqui do Café Fog, não é? São deliciosos São Ah, outro dia a gente pode Vamos deixar resfriar um pouquinho Apesar que eu tenho clientes Que come todos os dias No inverno e verão Ah tá, mas o caldinho Tem inverno e verão Inverno e verão É bom saber E eu tenho um cliente Que é um rapaz Inclusive Ele toma sopinha de feijão Quase todos os dias Ele dá uma variada Assim, às vezes come escondidinho Às vezes ele tá com fome Ele come a sopinha de feijão Eu escondidinho Escondidinho Delicioso Delicioso É muito bom Então vamos Temos sempre, gente Tá? Venham O Café Vogue O Café Vogue Que mora no nosso coração Porque aqui só tem coisinhas boas Gostosas Fresquinhas, não é? Sempre novinhas Tem engordante e tem não engordante Tem tudo pra todo mundo E tem também pra quem tem tolerância à lactose Não é? Tolerância à lactose Tolerância à lactose E a glúten E a glúten E diet Pra quem tem problemas Pra quem é de aberto Eu acho que eu aqui penso em todo mundo São dois, ó Um no shopping total Do lado contrário da presta de alimentação No segundo quiso E outro no Praia de Belas Shopping No terceiro andar Não sei lá, não sei lá Até semana que vem Até Tchau Tchau